Pessoal, mais um vídeo aqui para o canal, vídeo pequeno hoje, a gente quer só mostrar algumas coisas aqui, a gente veio regar hoje, estamos aqui no domingo, dia 12 de maio, dia das mães, inclusive a gente está aqui no finalzinho do domingo para... Minha esposa vai plantar algumas coisas aqui, plantar milho, mas é pouca coisa de um restante de semente que sobrou, mas é para regar mesmo, mas antes de começar o vídeo, eu quero mandar aí minha solidariedade, quero falar sobre a tragédia aí de Tio Grande do Sul, tá, é rapidinho, sem, muita gente está falando, muita gente está se aproveitando, inclusive é em cima disso que eu quero falar, Quero falar que existe, nesse momento, existe três tipos de pessoas, né, existe aquele grupo que politiza, uma tragédia, né, tem muita gente politizando na internet, inclusive no YouTube, tem aquele que torce contra, né, que está comemorando com tudo o que aconteceu, E esse politizando ou não, ele também faz parte desse nicho aí, lamentável, não tem o pessoal que ajuda, colabora, muita gente largando as suas casas e tal, e indo lá, esse pessoal que entra lá, está lá na água resgatando gente, resgatando animais, E às vezes não está lá, mas está fazendo sua doação aí, inclusive eu fiz a minha também, num lugar muito confiável, toma muito cuidado com isso, então, é para essas pessoas aí, claro, primeiramente, a minha solidariedade para o pessoal que está passando por essa tragédia aí, meu luto aí para essas pessoas aí, perderam a vida, perderam seus bens, perderam seus animais, A minha solidariedade aí, e para todos esses que estão colaborando, ajudando de uma forma ou outra, esse é o brasileiro que eu mostro, que eu confio, fica aí no canal. Pessoal, eu quis registrar também aqui, olha que interessante, nossos canteiros, não bastou aqui, ter tomado aqui, o canteiro que era para ser de milho, A abobrinha ter tomado legal aqui, e o de lá, ter tomado legal, acabou de ter tomado legal lá, que era para ser uma linha de mandioca, Essa nossa aqui, nós estamos tendo essa mesma invasão aqui, vamos dizer assim, invasão do bem, com as melancias, olha que coisa linda que está, muito bonito, Aqui foi uma brotagem boa, semente, muito boa, semente orgânica que a gente comprou, e realmente, olha, Legal, e uma brotagem excelente, e nós só temos aí que nos alegrar, ok? Teremos muita melancia aí. A agricultura sintrópica, né, ou agrofloresta que nós estamos reproduzindo aqui, tem uma hora que o, quem está cultivando, o agricultor, né, No caso aqui, nós estamos tentando reproduzir isso aí, tem uma hora que você tem que deixar o coração de lado e partir para o que interessa, Você tem que, realmente, é a hora do desbaste, né, do manejo, e nós estamos entrando nessa hora aqui, nesse canteiro que estão atrás de mim, Vocês podem perceber, aqui a gente lutou para ter essa mamona aqui, tá, a gente lutou, esses milhos que você está vendo aqui, que vocês estão vendo aqui, Não é para estar aqui, porque, na verdade, essa é uma linha de mandioca, as mandiocas estão pequenas, os milhos, como é uma cultura emergente, A gente colocou aqui para mais protegê-las e tal, e colocou também as vegetações rasteiras aqui, ó, que no caso aqui é a cabotinha, E ela já subiu bem, ela já tomou o canteiro, ela protegeu até demais, então nós vamos ter que fazer um desbaste aqui, Então é uma hora, é uma hora que dói o coração, mas faz parte, né, essas mamonas aqui, por exemplo, aqui foram plantadas de três, né, E essas, por exemplo, aqui, ó, que vocês estão vendo aqui, tem três, nasceram, as três sementes vingaram, e aí você tem que escolher uma, Então, na próxima semana, a gente está vindo aqui, no próximo final de semana, a gente vai estar mexendo com isso aí, Vai começar o manejo, né, o desbaste, e você não pode ter dó, né? Então é isso aí, esse vídeo aqui encerrando o domingo, eu agradeço vocês aí que estão participando, estão vendo os nossos vídeos aí, E um abraço aí para o Flávio, que está sempre entrando em contato comigo aí, amigão Flávio, nosso irmão, E assiste sempre os nossos vídeos aí, para a Glaucia, que está sempre assistindo também, e para todo mundo aí que está assistindo, O pessoal não comenta, né, nos vídeos, é interessante vocês me ajudarem aí nos comentários, Porque o YouTube passa a entender que está sendo mais interagido, mais assistido, E ele recomenda para nós também, né, essas, os nossos vídeos, ok? Então, se inscreve para você que ainda não é inscrito, dá seu like, e para você que veio até aqui, E para os nossos irmãos que estão passando lá, aquela necessidade lá no Rio Grande do Sul, Que eu repito, nós brasileiros aí, nessa parte nós damos show, Deus abençoe a todos.